O que diferencia hoje o dono de uma televisão chamado Cenoura Bravanel e o porteiro da televisão dele é a quantidade de conhecimento e como ele usou o conhecimento. É o acesso a isso e como a pessoa usa isso. Tem muita gente que tem acesso a muito conhecimento, mas aplicou pouco, ou seja, baixo índice de sabedoria. E aí você tá ouvindo a história do Faro? É mais uma pessoa normal. É interessante que quando a gente olha a vida de alguém muito próspera do lado de fora, você fala que vida extraordinária. Pergunta pra ele se a vida dele é extraordinária. Ele vai falar com toda humildade. É comum. É comum. Por quê? Porque virou a rotina, virou o hábito dele. Esse extraordinário é a sua distância do conhecimento e como usar esse conhecimento. Esse negócio faz toda a diferença. O cara que varriu o chão da NASA e o Alan Shepard que foi na espaçonave, em direção ao espaço, a Lua, era a quantidade de informações que um pegou e o que ele fez com essa informação. Mas os dois trabalham na NASA. Consegue entender isso, Faro? E aí